E aí moçada, tudo bem? Aqui o professor Silvio Carvalho de novo. Vou ensinar para vocês agora uma função que não é muito conhecida, porque ela não está dentre as bibliotecas que o Excel oferece, quando você dá um igual e começa com uma letra, por exemplo. Se a gente procurar aqui, não existe uma das funções chamada, por exemplo, DataDiff, que talvez poucos conheçam. O pessoal que já fez meu curso conhece, mas para quem não conhece ainda, para quem quer voltar a relembrar dela, vou dar um exemplo. Só que antes disso, para que ela serve? Para descobrir quantos anos, quantos meses e quantos dias você já tem de vida, vividos, na verdade. Para ensinar essa função, algumas coisas que antecedem o procedimento é o seguinte. Vou clicar para ficar mais fácil a didática do exercício. Vou pegar nessa célula aqui a data de nascimento, e vou colocar aqui como um nome chamado de Data Underline Nasce. Dá um Enter. Então estou dando o nome a esta célula. E essa célula aqui, que eu estou usando a função igual a hoje, abre e fecha para Enter, para ficar automático, vou dar o nome a esta célula selecionada de hoje. Enter. Assim como é que funciona a função? igual a data dif, abre parênteses, data de nascimento, ponto e vírgula, data de hoje, ponto e vírgula, e eu quero saber isso aqui entre aspas em year, de anos, Enter. Então, essa pessoa que nasceu nessa data tem 41 anos. Para eu saber o mesmo formato agora em termos de meses, eu uso a mesma função. Igual a data dif, abre parênteses, data de nascimento, ponto e vírgula, data de hoje, ponto e vírgula, e entre aspas, year, month. Para saber em meses, Enter. Então, quatro meses de vida. E aqui embaixo, usando a mesma função, estou modificando o modo de visualização, data dif, abre parênteses, data de nascimento, ponto e vírgula, data de hoje, ponto e vírgula, e entre aspas, month days. Fecha aspas, 41 anos, quatro meses e quatro dias. Para eu saber em termos de dias corridos, muitos fazem assim, igual a data de hoje, que é a data atual, menos a data de nascimento, Enter. Daria 15.101 dias de vida. Mas se eu quiser usar a função data dif, daria a mesma coisa dessa forma. Data de nascimento, ponto e vírgula, data de hoje, ponto e vírgula, e entre aspas, D, D, ou apenas letra D, de dias. 15.101 dias. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mande um comentário. Abraço, até mais.